Rosângela, em matéria de cozinha planejada e tocadores para banheiros, vocês trabalham só com abonato? Só com abonato. 38 anos já no mercado, abonato existe, né? É muito tempo, né? É tempo aberto. Acho que ela conhece um pouco de pizinho, né? Ah, e depois eles têm decoradoras aqui que podem dar toda a orientação, fazerem o projeto sem compromisso? Sem compromisso, pode enviar via fax, pode solicitar visita e vai uma decoradora no local. Então, você envia as medidas via fax e eles então vão fazer o projetinho tudo direitinho para você. Tem muitas promoções, vou passar um exemplo, desta peça que você está conferindo agora aí na sua telinha. Um gabinete montana para pia de 1,50m, que está custando quanto? Duas prestações de R$195, ele é laqueado. Ele é laqueado e fica super bonito, né? Agora tem esse armário para cozinha também. Quatro parcelas de R$116,00. Fora a promoção, o que eles estão fazendo? Qualquer peça que você comprar, que você pedir, que você encomendar, o preço à vista, vocês vão fazer em quantas vezes? À vista, nós estamos fazendo em seis vezes sem efeitos. Olha que beleza, aí você vende, aproveita, tem cada tocador, um mais lindo que o outro. Isso aqui é um material diferente. O que é isso aqui, Rosane? Olha que bonito que fica, imagina um tocador desse com várias cores no seu banheiro, fica chiquérrimo, não é? Aqui tem um gabinete, nós chamamos de tocador, bem bonitinho para você colocar a parte superior, a parte inferior, menos a pia. Menos a pia. Quais custa? Com as duas prestações de R$181,00. Então, essa é uma promoção ótima, em duas vezes. Laqueada também. Fica super bonito e tem um kit para cozinha, como esse que está conferindo agora, ele pode ser assim, beijinho ou na cor branca com detalhe cinza. Neste caso, quatro parcelas de quanto? Não, duas parcelas, né? Duas parcelas, né? Porque promoção. E a promoção, duas parcelas de R$230,00. Olha aí, isso aqui é só um exemplo, hein? Tem muito mais aqui na Artilínea para você. De segunda a sexta, das 10h às 8h, sábado das 10h às 6h. O endereço qual é? A Avenida Anteira do Segundo, R$1125,00, Santo André, bairro Campeste. Telefone 4124545 ou 4443385. Precisando de gabinete para banheiro, armário para quarto ou armário de cozinha, aqui tem.